Já estamos praticamente duas semanas invicto contra o Palmeiras. Não estamos mais perdendo para o Palmeiras. Depois da vitória do Sub-17, hoje as Sereias da Vila empataram com o Palmeiras 2x2 na Arena Barueri. E já estamos subindo. É claro, queremos mais, queremos a vitória. Mas já está bom, não perdemos, não perdemos. É o que o Santos agora vai tentar fazer também contra o Cuiabá, domingo que vem, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que se apresentou para treinar, já começou treinando hoje, se preparando para esse confronto, para quebrar um tabu também. Me parece que o Santos ainda não ganhou na Arena Pantanal. Se a gente bem se lembrar, no ano passado o Santos perdeu lá para o Cuiabá por 2x1. Por 2x1. E a gente fica na expectativa que agora venha essa quebra de tabu, se é que podemos falar tabu. Mas desde que a gente não ganhou, a gente tem que ganhar. Quem sabe que vai ser na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lisca, que vai ter os problemas dele, que eu acredito que não vai ser tantos problemas, porque o Santos vem dando uma encorpada no elenco. O Edda trouxe uns reforços aí para o Santos para ajudar o grupo que já tinha, que eu, até na minha opinião, não era aquele grupo tão detonado, mas sim faltava resultados positivos para o Santos, ou ainda está faltando resultados positivos para o Santos. Mas eu acredito que com o trabalho do Lisca, com as coisas se encaixando e se acalmando, porque se acalmaram um pouco para o lado da Vila Belmiro, as coisas vão começar a fluir e fluir bem para o Santos. Eu sempre acredito. Eu sempre acredito. Se a gente for pela lógica, É claro que o Lisca vai entrar com o Camacho e o Angulo. É claro que vai ser isso daí. Se for pela lógica que está todo mundo falando. Lembram que no jogo passado, todo mundo dava o Lucas Braga fora do time do Santos. E eu, no decorrer da semana, escalei o Lucas Braga de ponta direita no time do Santos. Mas, dessa vez, É claro que a gente olhando Pelaquilo que se desenha, É claro que vai ser o Angulo, Que então, Que o pessoal fala, Que então ele vai ter que jogar. E o Camacho, No meio campo. O Camacho que vai ter contrato com o Santos até o final do ano. A gente ainda não sabe se o Camacho vai continuar no Santos. Se o Camacho vai renovar com o Santos. Eu sempre digo, Não tenho nada contra a pessoa do Camacho. Mas, Nunca fui a favor do Camacho, Jogando, Ali naquela posição, No Santos. Não vejo, Não vejo nada de diferente no Camacho, Para ele, Vestir a camisa do Santos, E jogar pelo Santos. Mas, Os treinadores, É que escala o time, Os treinadores, O Lins, O Diniz, Que pediu o Camacho, Porque jogou lá em 2016, Com o Camacho. Eu não gosto muito desse negócio de treinador que vem, Porque jogou lá, Com o jogador lá atrás, Jogador de confiança, Eu não gosto muito disso daí, não. Mas veio, Então, Como eu estou dizendo, Se for pela lógica, É claro que vai ser o Camacho, E vai ser o, 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 O Angulo. Mas, E se nós tivermos uma surpresa aí, E ter esse Sandri, No meio campo, Que vai precisar jogar sim, O Sandri. Vai precisar jogar. E de repente, O Juan, No comando de ataque. Dois meninos, Praticamente, Na vila. O Sandri sim, O Juan chegou bem depois, Mas, É menino da vila. Disputou a copinha pelo Santos. Quem sabe aí, A gente pode ter uma, Uma surpresa, E ter o, O Sandri no meio campo, Né? Junto com o Zanocelo. E o, E o, E o Juan, No comando de ataque, Seria muito interessante. O Juan teve muita pouca chance também, Com o, Com o Risca, Ou nem teve. Eu não, Não me recordo agora, Se o Juan já chegou a jogar, Com o Lisca. Não me recordo. Mas, É claro que a gente sabe, Que o Angulo, Veio entrando, Nem que for no finalzinho, Lá do jogo, E acabou fazendo o gol. É claro que, De repente, Ele vai estar, Na frente do Juan. Mas, Vai ficar aí, Essa expectativa. Vamos ver, O que que o Lisca, Vai arrumar, Para domingo. Mas, A verdade é essa. É que está, Na hora, Do Santos, Embalar, Umas vitórias. A cada uma. Seguidinha, Uma atrás da outra, Para subir, Nessa tabela. É isso, Que a gente está desejando, É isso, Que a gente está, Ansioso, Para que o Santos, Entre logo, Naquele grupo dos seis, Ali, E vai brigando, Vai brigando, Até no final, Da última rodada, Vamos falar assim, Para buscar, Uma vaga assim, Para a Libertadores, Do ano que vem, Que vai ser, Muito interessante, E muito importante, Para o Santos. A gente vai ficar, Nessa expectativa, Nesse aguardo, Vamos torcer aí, Que o Lisca, Descubra, Bem, Esses dois substitutos. Eu acredito, Que do restante do time, Vai ser, Aquele mesmo time, Que jogou, Contra o São Paulo. Até o Caravajal, No meio campo, Eu acredito, Que ele tem que, Como ele jogou, Domingo contra o São Paulo, Ele tem que ter mais chance. E o Luan, Vai ter que ir aguardando, É aquilo que eu disse, Lá no começo, Quando o Luan, Estava para vir para o Santos. Como que chegaria o Luan, Como que o Luan, Ia estar para jogar no Santos, Se o tempo dele, Ia ser longo, Se ia ser curto, Porque é aquela história, Se ele estourasse no Santos, Jogar, Ou estourar no Santos, E jogar muita bola, Ele vai ser vendido. Se ele não jogar, Ele não vai ser contratado. Então, É uma situação também, Complicada, Complicada, Mas, É claro, O Lisca sabe o que está fazendo, Ele deve estar preparando bem o Luan, Para a hora que o Luan entrar, Ajudar o Santos, E quem sabe, Levar o Santos, Lá onde eu estou falando, Lá na Libertadores, Porque é isso que a torcida do Santos, Está esperando. Se inscreva no canal, Deixa seu like, Faça seus comentários, Vê se eu estou certo, Se eu estou errado, Ative o sininho, Para receber as notificações, Eu sou o Raul Schott, Ficam todos com Deus, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser. E as notificações,